Fala minha galera, e aí, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós vamos com um resgate Um resgate Resgate Fomos informados que nós precisamos fazer um resgate Vou explicar tudo o que está acontecendo para vocês Para vocês terem noção do que vai acontecer O que pode estar acontecendo Estou até observando o negócio ali Galera, é o seguinte, hoje pela manhã A gente estava em casa e aí A gente recebeu um aviso de Deus E quando é aviso de Deus, você tem que Não pode pensar duas vezes Calma, eu vou contar, vou explicar para vocês Acho que vocês viram na capa do vídeo aí Do meu lado, a minha chaca tem a minha vizinha Ela tem um gado, o pássaro está rendado E lá de casa eu vi um zorubu passando Rodando, rodando, rodando E aí em seguida, eu falei Eu vou dar uma olhada ali e ver o que está acontecendo Aí eu vim, verifiquei Estou me andando aqui, o sol está muito quente Feio dia Eu verifiquei E perguntei para ela E ela me informou para mim Que devido ao zorubu que estava rodando É uma vaca Do rapaz que tinha um lugar do pasto Que tinha morrido Só que essa vaca, pessoal, ela já estava com um problema Estava com uma bicheira no útero Assim, por trás No útero, desculpa Nos peitos, no úbro E aí ela estava com esse machucado Então só que ela estava para parir Em seguida, galera, eu peguei E voltei para trás Eu falei, não, então nós temos que entrar em contato Com o dono do gado, né Ela falou, não, a gente já entrou em contato já Falei, mas beleza Aí eu peguei, cheguei em casa E mandei mensagem A vaca sua Está, morreu E o bezerro está lá O bezerro recém-nascido A vaca acabou parindo, né Resumindo que eu estou até nervoso Por causa que tem que verificar Onde está o bezerro agora E aí, pessoal Em seguida Eu falei para ele Eu falei, o bezerro está vivo Mas a vaca morreu E agora? Aí ele falou assim, não Fala o seguinte Vai lá Vê se você acha o bezerro Se você achar o bezerro Você pode trazer para sua casa E cuidar para você Resumindo, pessoal A gente está vindo já Para procurar o bezerro E vamos ver Se nós achamos esse bezerro Beleza? Então Já não perde tempo Já se inscreva aí no canal Ative o sininho das notificações Para estar recebendo todos os conteúdos Aqui do canal Porque só assim a gente vai Ter vocês conosco aqui Eu vou à procura agora Nesse bezerro Beleza? Pronto, pessoal Eu acho que eu achei ele agora Vou mostrar para vocês aqui Porque se nós achamos o bezerro agora Ali tem umas vacas ali Olha o urubu rodando Caralho Uma baita de uma vaca As outras vacas Aí, galera Acho que eu achei ela aqui Acho que eu achei ela aqui, galera Poxa A vaca morreu mesmo Uma vaca muito bonita, gente Não vou nem mostrar a imagem não Que Até tristeza, tá? Mas era uma vaca muito bonita Ali, ó O bezerro pode estar por perto aqui, pessoal O bezerro pode estar por perto Porque Tenho certeza que ele está por aqui O bezerro pode estar por perto Vou procurar Dá dó Dá dó Parece que ela queria só farinho mesmo Pariu Olha o urubu já está devorando ela Mais um pouco ali Olha isso aí Pessoal Acabei, igual vocês viram na imagem Achei a vaca Nossa, vou procurar o bezerro agora Ele vai estar moitado quietinho aí, né? Mas, resumindo aqui A vaca está ali Ela estava, igual eu falei para vocês Ela já estava com machucado No urubu dela Ia acabar É Eu acho que ela só queria parir o bezerro Parir o bezerro O menino falou que estava Só que o menino Não explicou certo onde estava Mas, e aí, agora A gente veio atrás Vou procurar aqui Para achar eu mostro para vocês, beleza? Vamos procurar o bezerro agora Para achar eu mostro para vocês 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 E aí 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 um pouco. Falei, ó, teu bezerro está lá e o bezerro está agora sem mãe tem que dar um jeito porque vai morrer também e é um tipo de situação que se você não correr atrás morre, porque até o zirubu come, né e você vai culpar o zirubu? Não, aconteceu infelizmente a vaca estava na situação, estava muito complicada, né Adélia? é, ele estava muito... ela estava sofrendo demais, gente estava sofrendo demais, ele veio e aplicou um remédio nela mas eu acho que já foi tarde já foi tarde, então o que acontece, aí a gente pegou e foi aí avisou ele e ele falou, ó Wagner, se você quiser ir lá não tem tempo de eu ir aí porque toma conta do mercado tem que ter um mercado lá, você volta muito corrido se você quiser ir lá correr quanto tempo e pegar o bezerro e tratar do bezerro, pode ficar com o bezerro para você e não tem a lógica do pensamento de falar assim, ah, eu vou pegar o bezerro porque é valioso por causa disso, não não passou nem isso em minha cabeça, na verdade assim, como é que você vai ver uma criação daquela, do lado da mãe morta igual nós vimos lá, chegou lá, deparou com aquela situação igual vocês viu no vídeo, não mostrei tudo em detalhe porque até dói o coração na gente ver a vaca morta, né e o bezerro do lado berrando ali, então é uma cena muito triste então a gente já pegou aqui do lar, já corri para casa já já trouxe, a gente tinha um leite aqui, a Adriana já utilizou um leite para dar para ele e graças a Deus, matou a fome dele, né e a gente já pesquisou quanto litro de leite ele vai mamar por dia é 4 litros, a gente já correu no vizinho também, logo da frente também já pediu para ele vender um leite, né é, já garanti a comidinha dele, gente porque não tem como você fazer uma comida em casa para dar para ele, né fazer um mingau, essas coisas assim, não tem como, tem que ser um leite mesmo e o que acontece pessoal, a gente parou tudo que está fazendo para fazer isso aqui fazer uma cercada aqui, a gente está organizando mas antes de mostrar para vocês aqui, aí o que acontece, então a gente vai tratar do bezerro nós já tem agora um mascote aqui na chacra, que é o bezerro é, mais um para a família mais um para a família morando na roça resumindo gente, é macho, olha para você dizer, não é fêmea não é fêmea, é um macho mas ele deixou bem claro, ele falou depois se você quiser trocar em uma fêmea, a gente troca em uma fêmea, não tem problema não isso aí é outra questão, né a questão agora é salvar a vida dele, igual a gente salvou a vida dele, graças a Deus está vivo vamos trabalhar eu já vou atrás da medicação que precisa já apliquei, vocês viram aplicando, apliquei Dectomax nele e vou ver o que precisa mais, né começar com um veterinário explicar para ele a situação, né porque você sabe, mas nunca sabe de tudo então a gente vai atrás das pessoas mais capacitadas para explicar mais para a gente e vamos fazer a medicação dele vamos comprar mais leite já pesquisando que é quatro litros de leite que tomam por dia dois litros pela manhã e dois litros pela tarde mas pensava que era meio pensava que era um litro, né porque eu falei que era meio cedo e meia tarde então não é, então tipo assim a gente vai correr atrás para tratar do bezerro então a saga agora é banheiro a saga agora é do bezerro e aí a gente correndo quanto tempo dá licença Gabriel para mostrar para a galera a gente começou a fazer aqui esse curralzinho aqui próximo de casa aqui para a gente ter o melhor cuidado eu vou até abrir um espaço para vocês a gente cercou essa parte aqui e o outro lado lá tem um cantinho que está aberto mas só para adiantar esse vídeo para vocês eu vou mostrar breve também que vai estar coberto só que hoje não tem telha a gente vamos colocar uma lona aqui esticar a lona bem esticada e se Deus quiser não tem dinheiro para comprar a telha pessoal já lembrando vocês gente tem muita gente que vai falar no vídeo essas madeiras não estão muito fracas não gente aqui é por causa das madeiras que nós aproveitou aproveitou e está aproveitando e nós também não tinha esse pensamento de fazer um curralzinho para bezerro ninguém estava pensando isso aí e aí então pessoal ficou aqui um tamanho bom a gente vamos forrar uma boa parte não vamos deixar diretamente do chão acho que eu vou forrar uma parte porque ele tem que dormir tá e eu vou vocês viram aí Adriane a Adriane mostrou um pouco resumindo isso tudo se tivesse o dinheiro para comprar telha eu ia comprar as telhas aqui para cima aqui para ele aqui mas não tem vamos colocar a lona mesmo e assim quando entrar o dinheiro a gente vai comprar telha para cá para o banheiro lá para o chiqueiro das portas lá e resumindo vamos finalizar esse vídeo se você gostou desse vídeo não tem como não gostar né galera já deixa o like nesse vídeo aqui e vai pedindo a Deus que esse bezerro não morra vamos pedir a Deus muita força para ele não morrer para ele ficar firme aqui vai ser o mascote nós vamos pular em cima dele aqui vamos brincar com ele é Gabriel já falou que vai montar em cima dele e já vamos deixar aqui registrado você que chegou no final desse vídeo manda aqui um nome para a gente colocar no bezerro vocês vão escolher esse nome aqui eu estava pensando aqui agora agora vem a minha mente está nesse pensamento é coloco um nome bom que é um nome que nós estamos salvando ele que ele está sem mãe coloca aqui embaixo o nome que a gente tem que colocar nele aqui e aquele nome mais pedido nós vamos colocar nele beleza então é isso aí pessoal se inscreve no canal ativa o sininho das notificações compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais nós estamos fazendo de tudo aqui para mandar os conteúdos para você na hora certa tudo ajeitadinho forte abraço aqui do Vaguinho canal Mora na Roça chique na butina chique na roça com nós aqui do canal Mora na Roça um forte abraço fica com Deus que é a melhor companhia valeu e pedir a Deus que dá tudo certo gente ó valeu tchau tchau tchau